Direto da redação A prefeita de Cardoso Moreira, a senhora Giane Winkler, ela se elegeu prefeita em 2020 com a diferença de 8 votos em relação ao segundo colocado. E ela usava as cores rosa na campanha dela. O material de campanha dela era todo cor de rosa, aquela rosa pink. Ela não é Penélope Charmosa como a Luciene, porque a Luciene é Penélope Charmosa, ela não é, ela não tem o charme da Luciene, certamente. Essa aí não é a prefeita, essa aí é a Anne de Vigy, mas pode botar a foto dela. A Anne de Vigy é uma moradora de Cardoso Moreira, está aí. E veja a Anne de Vigy toda vestida de rosa pink e preste atenção no solo ali, no asfalto, em que está a Anne de Vigy nas ruas de Cardoso Moreira. A prefeita, ela coloriu a cidade toda nas cores ali, branca e rosa pink, nas cores da campanha dela. Prefeita, eu digo a senhora uma coisa aqui. Se tiver um cidadão, um advogado, disposto, nesse momento a propor uma ação contra a senhora, a senhora vai ser condenada, a senhora vai ficar inelegível. Porque isso é proibido. O material de campanha da senhora foi nessas cores. Por muito menos a ex-prefeita de Campos, a Rosinha Garotinho, também foi condenada. Porque coloriu a cidade na época, os porches da cidade, nas cores, que eram as cores de campanha dela, do partido. Isso é proibido. Eu não sei quem orientou a senhora por cometer esse desatino. Isso é o maior assíntese. Se provocar a justiça, eu digo uma coisa, a senhora vai ter muitos problemas. Vai ter problemas. Problemas jurídicos enormes. Cidade toda colorida de Rosa Pires. É muita falta de juízo, gente. Muita falta de juízo. Brincadeira. Eu vou colocar, tem período de carnaval, Júlio? Eu vou colocar aqui, olha só. Eu vou colocar aqui uma música. É período de carnaval, vamos carnavalizar a praça. Vamos carnavalizar o negócio. Mandei aí, por favor. Tenta baixar, me diz quando estiver no ponto aí. Sabe por que tem muito prefeito aí que está cantando para subir, está pedindo para ser despachado, está pedindo para sair. Só pode ser isso. Por que será que as pessoas, como é que, se você vai exercer um cargo, um cargo, está no ponto aí? Vai exercer um cargo público e entra enfiando os pés pelas mãos, é inevitável. O destino é inevitável. Sabe para fazer o quê? Vai cantar para subir. Solta aí, por favor. Mas vai deixar bonito. Vai cantar e vai subir. 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 Legenda por Sônia Ruberti